O silêncio de Deus Chorar pra quê, se não vai resolver esse teu sofrimento? Teu choro tem valor, lança aos pés do Senhor toda a ansiedade Os teus olhos vermelhos refletem desespero, muita angústia e dor Mas o Espírito Santo está te consolando Sinta agora a presença de Deus invadindo o teu coração Confia, mesmo que não consiga enxergar o milagre Descansa, Deus está no controle de cada detalhe Respira, pois até no silêncio Ele cuida de ti Aqui está o teu coração, você nem imagina o que está por vir Confia, mesmo que não consiga enxergar o milagre Descansa, Deus está no controle de cada detalhe Respira, pois até no silêncio Ele cuida de ti Aqui está o teu coração, você nem imagina o que está por vir Descansa Chorar pra quê, se não vai resolver esse teu sofrimento? Teu choro tem valor, lança aos pés do Senhor toda a ansiedade Os seus olhos vermelhos refletem desespero, muita angústia e dor Mas o Espírito Santo está te consolando Sinta agora a presença de Deus invadindo o teu coração Confia, mesmo que não consiga enxergar o milagre Descansa, Deus está no controle de cada detalhe Respira, pois até no silêncio Ele cuida de ti Aqui está o teu coração, você nem imagina o que está por vir Confia, mesmo que não consiga enxergar o milagre Descansa, Deus está no controle de cada detalhe Respira, pois até no silêncio Ele cuida de ti Aqui está o teu coração, você nem imagina o que está por vir Descansa Oh, confia Descansa Sim, confia Descansa 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 Descansa